Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é véspera de Natal, Deus abençoe, Feliz Natal e hoje eu estou aqui fazendo uma sobremesa, mais tarde o pessoal vai vir para aqui, a gente vai se reunir família gente, meu primeiro Natal aqui assim, como morando no lugar né, e nós vamos nos reunir e eu vou preparar uma sobremesa simples né, mas é muito saborosa, vou preparar a sobremesa porque os sobrinhos acreditam que vão gostar, vou fazer uma gelatina colorida, vou colocar aqui o morango, já coloquei uma de uva, vou colocar uma de morango, ah eu gosto de pôr de limão mas não tinha, não consegui de limão, eu fui no mercado e esqueci os óculos e eu não tinha percebido ainda que a gelatina tinha mudado de embalagem, que acontece, eu fiz colocado a quente para derreter a gelatina né, aí fui no mercado, fui em outro, não achava a gelatina, eu pedi ajuda, eu falei moça esqueci os óculos, moça me ajuda, aí ela falou ah a gelatina mudou de embalagem, aí foi quando, aí eu consegui né, através dela, aí eu vou colocar de morango, cheiro muito, um perfume muito bom, subindo, eu não sou muito chegada a morango gente, é coisa de morango, mas a gelatina eu gosto, é diferente, não é aquele cheiro enjoativo, me perdoem porque eu sei que todo mundo gosta de morango, acho que só eu que não gosto de morango, na vida, eu gosto de tudo, eu não sei porque eu tenho essa coisa com morango, sabor de morango, aí eu vou fazer aqui, derreter a gelatina, é muito simples né, gelatina, toda criança, acredito que as crianças sabem fazer, aí eu coloco, derreto a gelatina, depois eu coloco ela na geladeira para endurecer né, e depois vem o preparo, aí eu vou fazer o de morango, tem um de também, acho que é maracujá, abacaxi que tem ali, acho que é abacaxi, aí eu vou fazer na hora do preparo, quando tiver, quando for preparar tudo, eu volto para mostrar como que eu vou fazer, acredito que é uma coisa assim, corriqueira né. Pessoal, a gelatina já está, já endureceu, agora eu cortei ela tudo em pedacinhos, e vou colocar numa tigela, todas as gelatinas coloridas, aí eu vou fazer a mistura do líquido, do creme, vou bater no liquidificador, a gelatina sem sabor, já hidratada né, para dissolver em banho-maria, vou colocar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, essa aqui é de morango, eu coloquei duas caixinhas, cortei ela, vou colocar aqui, quadradinho, uma tigela maior, aí vou colocar as outras também, depois eu volto com vocês. Coloquei as gelatinas na geladeira, para não perder a consistência, agora eu vou bater o leite condensado, creme de leite, uma caixinha, tá geladinho o creme de leite, pessoal diz que é bom bater geladinho, para ficar, não sei, consistente, não sei o que, e aqui eu tenho a gelatina sem sabor, já é derretida. Agora vou bater, agora vou misturar com a gelatina já cortadinha. Eu gosto de colocar mais cores, mas como eu só tinha essas três cores, aí eu não achei outras cores no mercado. Agora vou levar na geladeira, assim, por umas quatro, seis horas, até ficar durinho. Vai ficar assim, ó. Aqui está a nossa sobremesa por de pronta. Não deu para mostrar, na hora, com barulho, com muita gente, aquela coisa, aí acabei não filmando para mostrar, mas estou mostrando agora, né? O pessoal já foi embora, já estou sozinha, já estou de novo de gata borralheira, mas foi muito divertido, tivemos amigos secretos, nossa, foi muito divertido, muito legal, né? E aqui eu estou mostrando o resultado da nossa gelatina colorida. Pronto, esse está melhor. Aqui está a nossa gelatina colorida. Umas seis horas na geladeira, quanto mais você deixar na geladeira, melhor vai ficando mais durinha e melhor para cortar. E é muito saborosa, divertido e assim, eu... Foi isso, né? Só a nossa receita, também fiz bolo de chocolate para a turminha e foi muito gostoso, né? Por mais que seja simples, o importante é estar reunido com o pessoal que a gente, né? Que a gente ama, tudo. Nunca tive, assim, essa oportunidade de passar com sobrinhos, mas eu já vim, sim, outras vezes passar Natal aqui, mas, assim, para ter essa oportunidade de ficar mais junto com a família, o pessoal tudo junto, foi a primeira vez. Aí, passando para mostrar, para finalizar o nosso vídeo, mostrar, falar um pouco da nossa festinha, né? Foi muito boa, muito divertida, tivemos brincadeira de amigos secretos, muita risada, foi muito bom. E assim, eu peço finalizar o nosso vídeo. Gostou da receita, gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, assine o sininho para estar sempre recebendo as notificações, né? Vamos sempre estar postando as nossas aventuras, né? E eu agradeço por ter ficado conosco até aqui. Um grande abraço, fique com Deus!